E na estação do metrô, subindo a escada rolante, Meu coração quase parou, quando avistei meu diamante. E na estação do metrô, subindo a escada rolante, Meu coração quase parou, quando avistei meu diamante. Minha vida sem você, já não faz sentido, Sou um pássaro ferido, sem ter asas pra voar. Minha vida sem você, já não faz sentido, Sou um pássaro ferido, sem ter asas pra voar. Só quero lhe dizer, que ainda sou o seu bebê. Deusa dos meus sonhos, lusa preferida, não vivo sem você. Só quero lhe dizer, que ainda sou o seu bebê. Deusa dos meus sonhos, lusa preferida, não vivo sem você. E na estação do metrô, subindo a escada rolante, Meu coração quase parou, quando avistei meu diamante. Vi na estação do metrô, subindo a escada rolante, Meu coração quase parou, quando avistei meu diamante. Minha vida sem você, já não faz sentido, Sou um pássaro ferido, sem ter asas pra voar. Minha vida sem você, já não faz sentido, Sou um pássaro ferido, sem ter asas pra voar. Só quero lhe dizer, que ainda sou o seu bebê. Deusa dos meus sonhos, lusa preferida, não vivo sem você. Só quero lhe dizer, que ainda sou o seu bebê. Deusa dos meus sonhos, lusa preferida, não vivo sem você. Deusa dos meus sonhos, lusa preferida, não vivi com você. Legenda Adriana Zanotto